Bom dia a todos. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe, nos guarde e nos mantenha sempre em sua infinita paz. Eu sei, é difícil começar uma palestra com o tema Sede Perfeitos, já cometendo um erro de português no Perfeitos. Então é uma boa avaliação, é proposital. Não precisa de levantar o dedo para se constranger. O quanto lhe incomodou essa falha nas escritas? Um pouquinho? Mais ou menos? Ou muito? Se te incomodou muito, faça uma revisão rápida dos seus princípios e conceitos, de tolerância principalmente, porque eles estão um pouco exagerados e precisam de mais indulgência. Porque é natural que a caminho da perfeição, no aprimoramento e no engrandecimento, a criatura cometa erros. Todos nós cometemos, se não a cada instante, pelo menos alguns em cada dia nosso. Jesus mesmo nos trouxe essa afirmativa. Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é vosso Pai, que estás nos céus. Mas é uma afirmação também que ela já estava em teu teronônimo. Moisés, na antiga lei, já nos trazia essa afirmação. Sereis, pois, perfeitos, como vosso Deus. Em que sentido, talvez, estes Espíritos venham nos trazer uma perfeição? Um conceito de perfeição? Porque ao imaginarmos as características de algo perfeito, para nós ainda criaturas no planeta em que nos encontramos, é algo tão inatingível, quase e praticamente considerado impossível, que nós ficamos um pouco frustrados, desapontados e até desanimados em continuar seguindo. Porque seria o mesmo que exigir de nossas forças físicas o levantamento de pesos, os quais nós sabemos a criatura humana não está capacitada a realizar. Por mais excelente que seja o vigor orgânico, um limite de 200 quilos é excessivamente alto, 170 quilos. E quase que seria o mesmo que se alguém estivesse nos pedindo, levante mil quilos, como se isso não fosse nada. Mas nós vamos perceber que é um pouco mais além. Que é um levantamento, que é um aprimoramento do ser espiritual. Da criatura que nós somos na nossa existência. Nós vamos ver que Jesus nos traz justamente nessa passagem de Mateus, em relação à perfeição, o conceito de amor, de respeito e um convite à nossa própria evolução. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e calumiram. Aí já começa um convite meio que, vamos dizer até, audacioso. Porque, segundo ele próprio nos traz aqui, se somente amarmos aqueles que nos amam, que recompensa nós vamos ter nisso? Se nós, né, fizermos, também não fazia ser publicano, se unicamente saudarmos os nossos irmãos, que fazermos isso mais do que os outros, não fazem o mesmo os pagãos, que eram os povos considerados, sem religião, sem culto, os povos secretos, né? Sede, pois, vós outros perfeitos, como o perfeito é o vosso Pai Celestial. Esse é o chamamento de Jesus, justamente numa questão que era colocada, pelos povos, na própria lei que eles seguiam, de que eles deveriam amar aqueles que fossem próximos deles, aqueles que fossem da família, aqueles que eles fizessem o bem, e odiar aqueles que lhe causassem o mal. Onde veio também uma má interpretação de uma lei muito mais anterior até do que o próprio Moisés, que é a pena de tal, a lei de tal e qual, que depois, com o tempo, veio sendo trazida como talião, que na verdade nunca existiu. É tal e qual, e as modificações verbais trouxeram esse conceito, que é olho por olho e dente por dente. Mas esse conceito ficou arraigado às agressões que estes povos recebiam. Se alguém me fizesse um mal, eu tinha todo o direito de causar mal àquela pessoa. Se alguém matasse, eu tinha o direito também, matasse um membro da minha família, também de matar da própria família deles. E nós vemos que muitos povos, até hoje, eles continuam seguindo. Em Israel, na Palestina, os conceitos deles, a interpretação que eles fazem desta lei, ainda está muito arraigada na cultura. Porque assim que um recebe uma agressão, no mesmo instante, praticamente, o outro retalia, agredindo até de sobremaneira, muito mais fortemente. Mas isso é o que Jesus veio convidar. Que nós devemos amar. Se nós queremos crescer, se nós queremos realmente nos tornar seres melhores, ser criaturas melhores, nós devemos respeitar o próximo. Querer o bem. Fazer o bem, a mesma aqueles que nos agregam. Nós vamos ver que perfeição no conceito, na classificação do dicionário, é algo que já vai se tornando mais acessível. Pouco a pouco, nós vamos percebendo que nós vamos ser capazes de chegar lá sim em algum momento. Ato de acabar ou aperfeiçoar alguma coisa. Então, se algo está partindo, direcionado à perfeição, ele ainda não está acabado. Ele precisa de estar sendo aprimorado. Grau de excelência ou beleza que pode chegar a alguma coisa. Então, é um nível, é um estágio, é um ponto em que esta coisa irá chegar, este algo irá chegar. No conceito espírita, nós sabemos, na interpretação que os espíritos nos trazem, perfeição absoluta é somente o Pai, somente o Criador, somente Deus. Mas nós somos perfectíveis, nós somos capazes de atingir níveis, comparativamente ao que nós estamos, perfeitos. aonde o mal, aonde o egoísmo, o orgulho, os desejos, as paixões, eles não nos dominarão, não farão parte da nossa estrutura como controladores, gerenciadores, diremos. Nós teremos um nível já de autocontrole, de amorosidade tão grande, que nós teremos total administração dos nossos sentimentos, das nossas vontades, dos nossos desejos. E por que podemos também afirmar? Lázaro, Espírito, no capítulo 17, Sede Perfeitos, e o Evangelho Segundo o Espiritismo, ele, em uma mensagem, que está intitulada O Dever, ele nos traz que o Criador, sendo perfeito, ele exige a perfeição na sua obra. Ele exige um acabamento perfeito na sua obra. E ele quer que nós, suas criaturas, resplandeçamos, refletamos, a sua beleza, as suas virtudes. Nós somos espelhos, que vamos refletir as virtudes do Eterno, as virtudes do Criador. espelhos ainda mal acabados, sujos ainda, incapazes de refletir na totalidade todo o potencial que a divindade, o nosso Pai, tem para oferecer. Jesus, já um refletor muito mais aprimorado, muito mais bem trabalhado com o tempo, com a própria evolução. é o que mostra, é o anseio que nós podemos ter, evolutivamente falando, de atingir. Emmanuel nos traz, em uma leitura, no caminho da Idade e Vida, de que o progresso é lei da vida e é natural que queiramos sempre estar progredindo. Nós, criaturas humanas, o objetivo, o ideal, deve ser o de atingir o próprio Cristo, o nível do Cristo, que quer dizer ungido por Deus, Cristos. O objetivo do Cristo, como já governador, do próprio planeta Terra, vai ser o de atingir o nível de Cristo que governa o sistema solar. daquele que governa o sistema solar, vai ser daquele que administra a galáxia. E por aí vai. Na obra de Deus, nós pensamos, ah, mas vai chegar um momento que isso vai acabar. Não. É infinitamente criativo Deus. Ele não nos permite estacionarmos. mas chegaremos em um nível tal que nós perceberemos que Deus e nós vamos estar em tamanha afinidade, entrosamento e sintonia que poderemos dizer até mesmo que o próprio Cristo já nos disse e reforçou tantas vezes. Eu e o Pai somos um. Em pensamento, em vibração, em vontade, em anseios, em consciência. nós estamos saindo de níveis muito mais atrasados do que hoje nos encontramos, da primitividade. Estamos em um nível ainda baixo, é óbvio. As paixões nos dominam sobremaneira. Mas o planeta Terra já está saindo dessa parte, desse momento de provas, de dores, de sofrimentos, de expiações, tão ainda colocados no nosso planeta como algo natural e vai se transformar a humanidade não o planeta em si. A humanidade em um planeta de regeneração onde o bem vai começar a sobressair-se mais. As criaturas começarem a se amar mais verdadeiramente. Nesse momento nós vamos partindo para outros níveis. A própria Terra vai ser capaz de atingir níveis mais altos. Mas de mundos superiores e mundos puros talvez ela não consiga na sua estrutura atingir. Mas nós teremos outros lugares para habitar e atingir esses níveis. Então, nesta evolução nós vamos ver que a própria ciência já nos traz algumas... Ah, não. Agora que nós temos um livro dos Espíritos. Perdão. Justamente o que nós dizemos. Em relação aos Espíritos imperfeitos, que é aqueles em que predomina o mal, nos bons predomina o desejo do bem, e aqueles que já são puros a perfeição máxima relativa, aonde o bem já está totalmente prevalecendo. E Deus, que nós não poderemos jamais nos equiparar. E a própria evolução humana, como dissemos, já nos traz um exemplo. É talvez questionável por muitos, né? Ah, mas nós viemos do símio em um período em que se tem falado tanto deles, né? Comparativamente ao próprio ser humano. Possivelmente, o que nos traz e é Emmanuel afirmando no livro A Caminho da Luz, não houve um momento em que fisicamente o ser que veio de um ramo, de um braço dos hominídeos ou do macaco, que seja, dos símios, ele tem adquirido consciência, razão, raciocínio, todas as características que nos definem como espíritos, individualidades. Ele traz que sim, organicamente houve uma ramificação, mas que o ser que habita estes corpos foi preparado no plano espiritual. E ele faz uma afirmação bem interessante, não houve uma descida da árvore. Está lá no livro A Caminho da Luz. Ou seja, nós não estávamos comendo banana e de repente caímos no chão e já começamos a pensar quem sou eu, o que eu faço, o que sou, o que estou fazendo aqui. Não. Já foi este ser elaborado do outro lado, no plano espiritual. E aos corpos que já estavam capacitados, ele veio habitar. E foi muito sofrimento. Porque hoje já não é fácil para o nosso espírito. Nós temos espíritos capazes de dirigir Ferraris, Lamborghinis, carros de Fórmula 1. E nós ainda estamos andando de Ford bigode. Para quem não sabe, quase às vezes até aquele carrinho do Flintstone, que você põe o pezinho ali e fica empurrando. E é constrangedor. Talvez vocês já tenham tido a experiência, mas eu tive. Fui fazer uma viagem no último ano e eu tenho um carrinho bem assim, nem posso mais vir nele aqui em Lembrei. é um Escort 89. Ele tem assim, eu tenho me desprendido de mim, nós ambos, pouco a pouco. Ele cai um pedaço, um dia cai um pedaço no outro, meu coração fica que fica. E outro dia eu estava fazendo uma lanternagem lá na minha casa, todo mundo passava e olhava meus vizinhos, balançava a cabeça e minha esposa disse, você é o único capaz de pegar um carro velho desse e fazer lanternagem. Aqui ninguém faz isso mais. Mas aqui eu tenho tanto amor por esse carrinho, ele marcou tanto a minha vida que eu não consigo me desprender dele assim tão facilmente. Imagina você que isso é bom porque eu vou usar todas as coisas que eu possuo até o esgotamento total das forças. Então você fique tranquila, eu não vou procurar outra, não sei. Não sei, você desencarna. e arrumando aquele carrinho pensando, oh meu Deus, realmente se for olhar ninguém faz isso aqui mais, né? Mas aproveitando ali o dia favorável tudo fiz. E nós fizemos uma viagem a Flórida, um ônibus um pouco atrás e consegui por um preço bem acessível mesmo o aluguel de um carro. E quando chegamos lá eu tinha pedido um carro bem barato, bem assim, popular. A gente vê que os recursos são um pouco escassos, né gente? Não pode brincar. E quando eu cheguei lá como era fevereiro, um período de baixa temporada, é natural que as agências de carro de aluguel eles te deem às vezes carros muito bons por um preço mesmo equivalente que você já tenha pago. E eu lembro que a mulher me oferecia um carro lá e falou o senhor está com quantas pessoas 3, aí malas, o senhor não gostaria de pegar tal carro? Eu não entendo muita coisa de carro. Eu entendo de tintas que eu sou pintor. E eu falei com ela esse carro não é muito grande, não? Eu imaginei uma van e tudo. Não, um carro para a sua família e o senhor vai gostar muito. Eu falei tudo bem. Aí eu peguei e fiquei assim devolvo essa chave e pego o carro que eu ia, gente que eu vou acabar arrumando para a minha cabeça esse negócio de carro diferente do que eu já tinha visto. Eu dei um tiro no escuro. Aí chegamos no parking lot e tinha um Mazda lá zero quilômetro um CX-5, né? Todo arrumadinho. Eu, mas a minha esposa, a gente passou, eu olhei o número da chave assim, que era o número de onde estava a parar. A gente passou, ah não, não é esse não. Pobre, né? Mas não é mesmo. Tinha alugado um carrinho para o pé duro. Vai me dar um carrão desse? E fomos e voltamos. Aí perguntei ao rapaz, esse carro é esse aqui mesmo? É. Falei, nossa, que maravilha. saindo de um escorte. Entrei no carro. Não conseguia ligar o carro. O carro você tem que... Eu ficava, tem o start, o bottom, o botão de inigção. E o Rafael, que já esteve aqui, o Júlio, a gente conversando uma vez, o Rafael falou que um carro do patrão dele apagou no rolo Antônio com ele e que ele não conseguia ligar o carro de jeito nenhum. E aquilo ficou na minha cabeça para sempre. Carro novo, você apaga, é um problema. E eu olhei aquele carro assim por dentro, um lado, procurando aonde ligar, não tinha chave, olhava, apertava o alarme, desligava e tentava. Até que num dado momento veio a inspiração, né? Start, end. É tudo moderno, né? Aí minha esposa olhou assim, nada, não. Será que ele não ligou e o motor é tão silencioso que ele não faz nem barulho? Fui lá fora, chequei, botou lá. Gente, real, real a história. Falei, minha esposa, nós não vamos dar conta de ligar esse carro, melhor voltar lá e pegar outro carro. Tá acostumado com o Scott, com o carro mais velho, sei pra que pegar isso. Brabo eu com medo. É o espírito habitando num corpo interior. Falei, ai meu Deus, e agora? Como é que eu faço? Aí passava a chave e tudo. Aí a Michelle falou assim, minha filha, né? tinha nove anos, né? Papai, deve ter um jeito de ligar esse carro, não é possível. O que você faz quando você liga um carro, geralmente? Falei, filha, aí eu solto o freio de mão, se for alguma, dependendo, depois que liga, né? Eu piso no embreagem, tive a embreagem, mas aí me deu na teia pisar no freio. Aí o carro tinha uma luz amarela, assim, ela ficou verde, nos botãozinhos. apertei, o carro iniciou. Aí foi aquela festa, dentro do mundo. Uau! Descobri o fogo. Mas é o espírito inferior, habitando um corpo de escorte, velho, carrega nos pedaços, que nós estamos às vezes, que o Ivo Pitangui vai dando conta, reacupando, colocando silicone, botote, que é capaz de habitar um CX-5, uma Ferrari, uma Lamborghini. É constrangedor. Quando nós deixamos o carro lá, que eu olhava aquele carrinho, e quando chegou aqui, que eu fui entrar no meu carro, me deu uma dor, assim, passou um bem na minha cara, assim, do mesmo jeitinho, e eu falei, é, meu Deus, é muita prova. Imagina se você, Emmanuel nos traz, espíritos que muitos evoluíram em outros sistemas, planetas que já estavam bastante evoluídos, e eles não se adaptaram às condições morais daqueles planetas, que eram no sistema de capela, e vieram para a Terra para habitar corpos que eram piores do que um Ford Escorte caindo nos pedaços. Verdadeiras feras, bestiais, em um mundo que não tinha nenhum recurso. Se nós compararmos hoje, tirarmos nós daqui. Eu acredito que todos se tem um telefone de fazer touch screen, de buscar internet, text message, vai ser um sofrimento tremendo, não vai? Você tem que parar de mandar texto? Não tem internet? Não tem microwave? Não tem televisão? Acabo ainda com 1.399, ou um milhão, quantos sejam canais? vai ser muito sofrimento. Mas é assim, a evolução exigiu desses espíritos este aprimoramento. E eles trouxeram para o nosso planeta e retornaram a grande parte deles ao sistema onde eles agora estão capacitados a habitar. E muitos ficaram. E tem trazido grandes benefícios ao planeta Terra. Emmanuel nos traz no livro O Caminho da Luz. E assim seremos nós. A Terra está mudando. Muitos espíritos que aqui estavam, fora das condições de habitar este planeta, em termos de evolução moral, eles já estão saindo, se já não saíram, e indo para outros lugares. Vão reencarnar nos nossos lugares. E nós, que Deus abençoe, continuemos aqui para evoluir e aprimorar sempre. E no ramo da tecnologia? E no ramo da tecnologia nós vemos que não é muito diferente não. Começa tudo na base da paulada, vai para o bronze, para o ferro, evolui, chega até na era moderna no maquinário, e no computador tem hora de dar uma vontade de quebrar ele com a marreta bem quebrada. Jesus é o modelo e guia segundo a questão 625 do livro dos espelhos. E é nele que nós vamos ter as condições de espelhar virtudes para também nós sermos capazes de refletir essas mesmas virtudes algum dia. E parece que somos cegos muitas das vezes no caminho da vida. parece que nós não conseguimos enxergar tudo que existe de belo e de bonito que Deus nos promove no nosso dia a dia. E é exemplo deste mesmo aqui que Jesus teve contato e quantos vários outros parece que é o contato com Jesus com as suas palavras que ficaram tão vivas e gravadas na história da humanidade porque ele ou é o ser evolutivo maior que nós o tivemos aqui que nós nos sentimos muitas vezes quando a mensagem cristã nos chega como cegos que os olhos se abrem e que a visão é recuperada. Como Paulo de Tarso que antes tinha uma visão homilubilada tampada acerrada para as verdades do sentimento e que ficava no radicalismo da lei aquela estrutura rígida é assim e não pode ser diferente. Está escrito o É e Jesus veio abrir o coração antes de abrir os olhos. Jesus o tocou no coração. Quando Paulo caiu do seu animal às portas de Damasco cheio de rancor de ódio de raiva dos cristãos porque o incomodava tudo o que eles faziam a maneira como eles agiam na verdade Paulo já reconhecia nos cristãos aquilo que ele ainda não conseguia ser porque ele via aquelas pessoas se entregarem ao martírio ao holocausto com tanta paz com tanta serenidade que ele não se sentia ainda um homem capaz suficientemente de entregar-se por próprio Moisés com tamanha serenidade com tamanha tranquilidade então quando ele percebia isso isso incomodava muito e fazia ele ter raiva de tudo de todos à sua frente e queria eliminar e quando se dirige a Damasco quando nós conhecemos a história para eliminar o próprio Ananias que era um dos divulgadores do cristianismo ele sofre um choque uma grande luz que se acende à sua frente e o animal o derruba então ele percebe Jesus e ali mesmo caído de joelhos a primeira pergunta ele se rende o coração se amou ele estava cego já Senhor o que queres que eu faça se entregou totalmente e o mais digno exemplo de cristão que nós podemos ter de coragem é o de Ananias porque Paulo já havia matado milhares havia se dirigido para Damasco para matar ao próprio Ananias e Jesus chega para Ananias e o convida a fazer o que? a ir ter com Paulo para abrir os olhos físicos imagine você sendo procurado perseguido por alguém que literalmente já matou diversos anos e alguém chega para você e fala o seu superior olha eu tenho uma missão para você pode falar que eu estou a costos sempre operante vai lá e conversa com o fulano fala com ele que eu tenho umas direções para poder dar a ele mas logo para isso não pode ser para um mais mansinho não tem que mandar logo para o leão é ele e Ananias foi se entregou e chegando lá foi capaz de fazer com que as escamas que cobriam os olhos de Paulo caíssem e ele voltasse a perceber as belezas da vida nós muitas das vezes olhamos a natureza os quadros à nossa volta e nos perguntamos assim existe tudo tão belo agora há pouco mesmo eu fico viajando pelas estradas e fico imaginando assim a beleza e a perfeição de Deus na criação como que ele faz tudo com tamanha graça com tamanha singeleza que nós nem percebemos e eu adoro verde e agora está muito lindo as estradas as flores eu sou apaixonado eu vou de New Jersey para Nova York que é muito verde eu namoro as estradas o tempo todo e Chico Xavier e Emmanuel nos traz que é uma oração fazer isso nós estamos agradecendo ao pai pela criação estamos vibrando e aqueles que construíram as estradas que também nós estamos utilizando então todos aqueles homens estão recebendo as nossas vibrações e vindo assim comparando que acho que muitos aqui fazem isso aqui com o Brasil eu vim da região de Minas do Cerrado é bonito quando você está lá porque quando você chega aqui e vê esse verde fica mais bonito ainda parece uma pintura e eu olhando assim imaginando se eu voltar um dia ter que ver aquele belo horizonte aquele monte de concreto aquela paisagem de Cerrado tudo seco às vezes em certas épocas é muito feio aí uma vozinha que eu não sei de que mosquito que estava passando qual que era e vê assim também o Cerrado meu filho é uma criação de Deus também o Cerrado é uma criação de Deus assim como o deserto assim como as criaturas mais horrendas que estão saindo daqueles processos de evolução e partindo para outros tudo resplandece a beleza do Pai tudo que nós olharmos por mais feio que pareça vai refletir sempre a beleza de Deus quando nós pegamos as características do homem do bem no capítulo 17 nós vamos ter todas essas são diversas talvez a princípio nós olhando assim podemos pensar meu Deus é um pacote e tanto nenhum turismo grupo de turismo gostaria muito de carregar essa bagagem de uma vez só mas é pouco a pouco a cada reencarnação a cada momento nós vamos levando um pouquinho conseguindo mais e nós chegaremos lá um dia a ter todo esse conjunto quando nós pegamos um dos primeiros que é a própria característica do homem do bem é estudar as próprias imperfeições e trabalhar incessantemente para combatê-las enxergar-se ser capaz de perceber em si aquilo que precisa ser trabalhado eu só posso modificar algo em alguma coisa que precise ser mudada quando eu enxergo aquilo então nós temos que mudar assim como a lagarta começa a se enxergar em um dado momento ela rasteja muitos podem dizer para ela lagarta você vai virar borboleta ela vai dizer não você está louco eu fui feita para me arrastar para comer aqui essas folhinhas mais nada essa é a minha essência não, não você vai voar um dia e vai colher o néctar das flores você vai se aprazar com essas delícias não, não posso mas depois que ela passa por todo o processo do gasolamento do esforço em poder conseguir adquirir as próprias asas se torna esse ser tão belo e a borboleta talvez olhando para trás possa dizer lagarta eu? jamais mas se é uma borboleta consciente já evoluída passou pelos processos que necessitam todos nós ela vai olhar para trás e vai dizer sim eu já fui uma lagarta hoje me torno borboleta e amanhã vou me tornar um outro ser mais evoluído mais iluminado nós já fomos mais difíceis hoje do que já fomos antes Kardec nos traz que o verdadeiro espírita no conceito espírita seria aquele que se esforça por domar as suas más inclinações e a cada dia tornar-se melhor hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje no início quando chegamos aqui mesmo numa conversa nós questionávamos intimamente conversando já modifiquei muito em mim muitas coisas que não me agradavam que eu achava que eram corretas o espiritismo o cristianismo nos trouxe o esclarecimento de que não eram as maneiras certas de se proceder de agir perante as pessoas e perante o mundo todos nós que aqui estamos alguma coisa nós já modificamos e pode não parecer muito mas é algo que vai valer muito no seu caminhar e Carl Gustav Jung nos traz essa afirmação sua visão se tornará clara somente quando você puder olhar olhar para o seu próprio coração quem olha para fora sonha quem olha para dentro desperta o mundo nos convida a olhar as belezas do mundo riqueza poder poder ascensão prestígio destaque o nosso coração nos convida renunciar perdoar trabalhar sempre solidariamente a benefício do próximo que vai acabar sendo benefício de si mesmo nós talvez não enxerguemos isso em nós ainda esse potencial de trabalho mas é um passo apenas que precise para iniciar este processo Madre Teresa certa vez lhe questionaram Madre como que a senhora consegue se aproximar de alguém que já está em um estado praticamente de decomposição em que a pessoa já praticamente emite estes odores útridos que é da pessoa quando está com lepra já é um cadáver vivo e ela diz sabe meu filho todo o quadro que eu vejo na minha frente toda pessoa quando eu olho a aquele ser eu não vejo eu vejo Cristo naquela pessoa carente de sede carente de água sedento pedindo por algo e assim que eu vou e me entrego porque tive fome e me destes de comer tive sede e me destes de beber tive frio e me cobristes estava só e me fostes visitar estive preso e fostes ter comigo é assim que Jesus nos traz a proposta de engrandecimento olharmos uns aos outros como vendo a ele porque aí sim nós seremos capazes de fazer por aquele pior inimigo como Ananias o fez por Paulo um ato de amor um ato de entrega e de renúncia e assim que nós vemos as mães como passou agora nos últimos dias comemorando os dias das mães fazendo com os filhos quantas vezes as mães são ofendidas pelos filhos e são capazes de relevar inúmeras diversas porque elas sabem elas reconhecem que o sentimento que prevalece no íntimo da criatura é algo bom é um sentimento que só as mães praticamente tem a sensibilidade e o olhar de perceber às vezes nós questionamos até no meio espírita como a pessoa frequenta um centro há tanto tempo e eu vejo essa pessoa fazendo ainda tantas coisas equivocadas do lado de fora calma a lagarta teve que passar por vários processos para se tornar boboleta ela não saiu de uma parte de um processo e foi simplesmente direto às asas ela foi se acomodando no casulo criou muitas pessoas que nós percebemos ainda frequentando os ambientes religiosos não somente o centro espírita elas estão começando a criar este casulo dentro em volta que elas possam ficar se proteger um pouco mais daquilo que o mundo lhes está ofertando e lhes obrigando a aceitar então elas ainda tem essas tendências Kardec nos traz que não basta apenas o entendimento da doutrina espírita no entendimento vamos dizer até do próprio da mensagem cristã do evangelho é preciso um algo mais é uma maturidade é o despertar é o evoluir de um outro senso de uma sensibilidade como nós temos a visão o tato o olfato o paladar existe uma sensibilidade que nós vamos despertando pouco a pouco intuitiva que é o sexto sentido que alguns queiram dar em outros aspectos qualquer que seja mas no aspecto moral Kardec nos traz que é a sensibilidade do senso moral é a criatura que como pau o coração se abre para a vida e para o mundo começa a bater junto com o coração do Cristo com o coração do Pai e aí sim a criatura vai começar a ter forças para sair do casulo e abrir as suas asas mas nesse momento de transição ela exige da gente muita compreensão muita indulgência porque como nós também o fazemos eu o Adriano cometo muitos erros ainda terríveis tenho atitudes que renego totalmente em mim mas não consigo é mais forte desejos anseios vontades que já não me dominam nas ações mas que ainda estão no meu íntimo na minha mente às vezes vão e voltam vão e voltam certo dia assistindo uma palestra de um companheiro sobre saúde integral ele citou alguns vícios e dentre os mais comuns que nós temos no nosso dia a dia como hábito até social é o fumo e a bebida e certo dia no centro conversando com alguém a pessoa veio conversar e tudo e já percebíamos há muito tempo que havia uma certa acomodação da criatura e ela veio após a palestra e disse é uma mensagem muito bonita mas a pessoa fala porque ela não sente o quanto difícil é você ter aquele desejo da bebida e do cigarro porque se ela sentisse talvez ela não tivesse coragem de ir lá na frente e falar então eu disse para ele falei meu irmão eu fumei por 14 anos e eu bebi por 14 anos 15 anos e eu abandonei todos esses dois hábitos considerados sociais em parte e me sinto muito bem em relação a isso mas o que acontece quando você tem quando você tem essas necessidades você precisa de algo que te preencha quando isso sai porque fica um vazio quando você deixa o fumo ou você deixa o hábito da bebida fica algo faltando dentro da gente mas eu rapidamente com a graça e a benção de Deus eu enchi isso o espiritismo com tudo de bom que eu pude ir aprendendo dentro da doutrina ir injetando nesses buracos que vão ficando nessas roucas para que ele pudesse compensar a minha ausência de algo ali naquele espaço e foi o que me deu forças ah então você já não sente vontade nenhuma sinto sinto sim as vezes quando tem alguém fumando dependendo das características do cigarro porque é um vício é uma droga é um químico o meu cérebro reativa circuitos químicos dentro dele que me fazem ter ânsia de fumar mas hoje o senso moral graças a Deus ainda não sou perfeito óbvio mas o senso moral que já despertou na minha criatura é capaz de segurar de reter de dizer não pra que? eu não preciso disso se eu tenho vontade num dado momento em que a raiva me toma a dor me convida a superação eu abro o evangelho vou ler uma mensagem vou escutar uma palestra vou assistir um tema que edifique muito melhor do que simplesmente me acabar num vício orgânico ou na própria bebida ele parou e começou a meditar mas 14 anos e você sente falta? eu falei sim então quer dizer que quando eu parar eu também vou sentir? eu falei vai e aí que entra a mentalidade mais saudável de um grupo chamado Acólatos Anônimos o A.A. que a gente sabe eles nunca se dizem totalmente curados eles estão ali sempre num processo de adaptação ontem eu não bebi e às vezes já tem 10 anos então eu digo pra vocês até agora hoje eu não fumei eu não bebi mais já tem 14 anos amanhã eu posso dizer quem sabe eu não falei mal do meu vizinho eu não falei mal de alguém que me fez algo que contrariou eu não pensei só em mim quando eu tive momento de pensar só nos outros também eu não desejei aquilo que não me convinha é pouco a pouco é passo a passo caracteres do homem de bem pratica a lei de justiça amor e caridade esse é um aspecto mais lindo de todos porque ele está incluído na terceira parte de O Livro dos Espíritos quando Kardec ele faz em relação às leis morais um apanhado e questiona os benfeitores o que vocês acham de nós fazermos as divisões em 10 partes que seria a lei de trabalho conservação reprodução destruição e outras vamos mais liberdade igualdade e os Espíritos dizem que é muito bom e é muito vale mas que também já havia sido feito pelo próprio Moisés mas que a lei de justiça a última delas amor e caridade esta resumiria todas em si própria então é um tríplice aspecto aparentemente mas a lei é uma só ele não define como três é de justiça amor e qualidade todas em um o que seria ser justo hoje no mundo em que nós vivemos com tantas diferenças essa é uma delas aceitar aqui é um código de DNA para mostrar que todos nós temos o mesmo no íntimo temos a mesma essência o DNA é básico de todos nós aceitar é uma opção respeitar é um dever imagina hoje no momento que nós vemos no próprio futebol tantas campanhas de racismo de racismo contra os nossos próprios profissionais do meio sendo comparados aos símios nós devíamos trazer para essas criaturas o entendimento de que nós caímos da árvore um dia em certo aspecto sim os corpos não o ser espiritual e que amanhã eles poderão estar habitando estes corpos com esta consciência que eles possuem suportar as diferenças Deus coloca aqui tanta beleza tanta paisagem e a diversidade de pessoas habitando o mesmo lugar de diferentes culturas diferentes nações para nos fazer crescer juntos um jardim com flores apenas de uma cor fica um pouco monótono às vezes até bonito ainda mas quando é variado é diversificado fica muito mais lindo convenhamos uma televisão preto e branco é algo que se tem um certo valor mas quando está com as suas cores em diferentes pontos reflete muito mais beleza Lázaro nos traz que o dever é a obrigação moral da criatura obrigação moral é aquele compromisso que nós temos um para com o outro de cuidarmos uns dos outros de respeitar e de aceitar uns aos outros ele começa num instante o nosso dever em que nós ameaçamos a felicidade e a tranquilidade do outro e ele termina a partir do momento em que nós sentimos que possamos estar afetando a nossa própria felicidade então é um limite que nós temos que estabelecer individual é um compromisso que nós temos uns para com os outros aprender a olhar as criaturas como irmãos sempre quando questiona Kardec aos espíritos o que seria justiça em determinado aspecto eles nos trazem a cada um respeitar os direitos uns dos outros mas o que que assegura esses direitos que os espíritos trazem a lei humana e a lei divina a lei humana muda de tempos de acordo com a evolução sociedade princípios que antes consideravam normais a própria decapitação fuzilamento pena de morte hoje já estão sendo condenados as pessoas já não estão querendo mais aqui mesmo nos Estados Unidos as pessoas já estão rejeitando a pena capital já não sentem mais a vontade em praticar a justiça de Deus que é o único que deve defender o momento da morte com as próprias mãos então nós temos que saber entender isso que a lei humana vai se evoluindo mas a lei divina é o dever nosso para com o próximo e sempre existirá porque existe de todo o sempre se superior trata os subalternos com benevolência e com bondade vendo-os como irmãos essa é uma passagem muito linda quando os discípulos questionando quem seria o maior entre eles e qual que poderia até mesmo substituir o próprio Cristo Jesus chega se abaixa singe-se como uma toalha que era uma tarefa de escravos e começa a lavar os pés dos discípulos ali naquele momento e todos se envergonham e Pedro quer tomar a atitude naquele momento dizendo que não imagina o Senhor o nosso mestre o ser da tua envergadura lavar os meus pés jamais e não usava assim naquela época nem mesmo chinela havaiana viu gente até hoje está difícil de usar chinela havaiana já foi o período que podia usar muito que está caro que só mas usava sandálias de couro de animal costurado ali e as terras eram sempre o que? desertas poeira sujo imagina aqueles homens com o pé rachado tudo sujo de caminhar alegre sangrado às vezes ali Jesus se abaixa e vai lavar o pezinho de um por um é uma atitude de grande humildade é verdade numa temática no trabalho que nós fizemos no centro certo é feito um companheiro Júlio Carvalho ele fez essa dinâmica não sei se aquilo fez mas foi uma polêmica porque todo mundo que tinha uma encravada não queria tirar essa parte e a vergonha porque muitas pessoas se sentem inferiores aos que estão às vezes muitos aqui às vezes olham a gente falando pensam ah eu sou inferior a essa criatura não é você pode estar aqui basta querer eu tenho muito que mudar em mim estou falando porque eu sei que eu vou reforçar isso para que eu modifique mas lá quando nós fizemos meus irmãos é algo tão forte quando eu me abaixei assim para lavar o pé da criatura eu fiquei imaginando Jesus naquele momento tentando né olhando aquelas criaturas de baixo assim o dedão do pé deles ali de cabeça abaixo e lavando e pensando né é senhor tem que ter muita paciência com essa criatura aqui viu porque está brigando lá em cima para saber quem vai mandar e não sabe nem caminhar direito não sabe nem caminhar porque se nós olhássemos o pé do Cristo com certeza ele estava muito mais em boa forma do que o dos apóstolos e a gente lá fazendo aquela dinâmica muita gente não quis fazer muitas pessoas ficavam constrangidas de fazer e a maioria nós podemos perceber não julgando que foi uma atitude de orgulho porque é não se pôr na posição inferior ao que se reconhece talvez ali fosse a prática daquilo que nós possamos estar um dia tentando fazer no hospital ali trabalhando como enfermeiros praticando atuando na higiene em questões muito mais difíceis do que simplesmente lavar um pé eu tenho uma cunhada que ela cuida da sogra da sogra há mais de 8 anos 10 anos a sogra está totalmente incapacitada no leito totalmente dependente dela eles não tem recurso a família para pagar por uma enfermeira o marido trouxe a mãe para habitar com eles e ela cuida da sogra e ela disse que no início quando ela tinha que trocar as fraldas fazer a higiene pessoal que era terrível que ela não conseguia que ela ficava assim meu Deus o que eu fui arrumar para a minha vida vai ter que divorciar porque o marido não vai deixar a mãe eu não vou conseguir ficar nessa situação ela não vou mais um dia e botava uma máscara e fazia uma coisa e mexia tentava jogava produto e pouco a pouco ela foi ganhando mais conforto com aquilo mais comodidade em fazer confiança tirou a máscara já foi se acostumando e começou a olhar apesar da sogra não se comunicar verbalmente que todas as vezes que ela cuidava assim que ela assiava que ela trocava roupa ela até então não falava nada com a sogra que a sogra olhava assim com aquele olhar meio perdido mas que ela sentia que o olho brilhava um pouco mais e ela falou isso é da minha cabeça e começou a perceber um pouco mais e ela via que o olho brilhava então ela começou a chamá-la diz mãezinha mãezinha agora eu vou cuidar de você vou fazer a sua higiene vou arrumar seu cabelo e vou te levar para tomar um banho de sol e vamos conversar um pouco lá fora e foi cativando pouco a pouco mais e mais aquela criatura cuidando dela com mais e mais carinho a cada dia até que chegou num dado momento num dia ela conta que após ter feito todo esse trabalho todo esse cuidado em que elas estavam sentadas do lado de fora em que ela percebeu que a sogra lhe olhava de lado assim e que caiu uma lágrima e ela então lhe perguntou se ela está chorando de alegria ou porque está sentindo dor porque ela não podia se comunicar então a sogra esboçou um leve sorriso e ela entendeu que era de alegria e de gratidão principalmente e ela disse que a partir daquele dia ela já não sentia mais nada que se alguém ousasse tomar a posição dela que ela ficava até enfurecida porque ela já tomou carinho e amor por aquela criatura de tal maneira que cuidar dela fazia com que ela tivesse sentido de viver passou a fazer bem para ela é uma criatura de bem é uma mulher de bem é um homem de bem é um ser humano de bem porque mostra para o outro o quanto importante é estar lado a lado o quanto importante é estar praticando mais do que falando de nada vale as palavras que se perdem no vento se os pés não caminham na poeira trabalhando o solo e fazendo com que as plantas possam germinar Jesus é o exemplo vivo desse carinho desse cuidado por todos nós veio a terra nos trouxe a mensagem mais digna que a humanidade já pôde receber cabe a nós agora cada um que aqui está trabalhar em si essa mensagem fazer com que ela cresça com que ela germine que ela floresça para que um dia com certeza nessa sombra dessa árvore vigorosa frutificada muitos possam estar se abrigando e que a vida nos permita oportunidades a cada dia maiores de trabalhar em nós essas características que nos fazem crescer tanto a dor nos convida a dor nos convida a crescer a alegria nos mostra aonde iremos chegar a dor nos convidará sempre ao aprimoramento a alegria nos convidará sempre ao esforço ao exercício da vontade que saibamos aproveitar de tudo a cada instante a cada momento como um momento precioso para nos tornar os melhores criando em nós o homem e a mulher de bem que Deus nos abençoe nos guarde e nos ampare sempre que assim seja e